Eita! Ei, Edu! Ei, ei, ei! Repara, repara! Depois de tudo que aconteceu, eu acho que eu só quero passar um tempo sozinho, vou ter que consertar minhas barracas, né? De tudo que aconteceu. Eu não quero mais uma confusão, eu não quero ser um cara escroto com a Ana. Não quero ser escroto com meus amigos de ficar arrumando briga também, então tipo... Vou ficar no meu canto, sozinho, com os meus amigos, aqui ó, quem tá vindo. Fala comigo, bebê! Ah, tá um pouco de boa agora, né? A porta enterrou do banheiro, ele tá preparando. A porta do banheiro enterrou, vocês viram? O Adul tá aqui no ar de barriga. Aí ele foi no banheiro e a porta, tipo, simplesmente... Eu não quero nem saber, desfedendo lá, caralho. Pode ficar segurando ele, na verdade. Tipo assim, porque... Ele tá preso, né, viado? O Adul tá preso. Entendi. Entendeu o quê? A parada vai esquentar aqui. O que aconteceu? O Adul tá preso no banheiro com a... O quê? O quê? O que? Juro, juro, juro. Ei! Você não gosta de pagar de bodybuilder? Não sei o quê lá? Eu não, viado. Eu vou entrar aí, vai estar fedendo mais que o mundo. Ele tá preso, eu achei que ele já tava no banheiro. Ah, sim. Tá batendo aqui, faz meia hora. Mas ele não conseguiu dar descarga, né? Nossa, boa. Tenta... sei lá, mano. Ô, Vini, vem cá, Vini, meu negócio. Vocês querem que eu tenho que te ajudar ou não vai ser muito útil? Ô, Vini, Vini, vem aqui comigo. Deixa eu mostrar um negócio? E aí, gente, como é que vocês estão? Meus amigos. Eu não sei se viu, mas ele só tá sentado. A Nat ciudad também tá aqui. Você joga a bola? Você gosta de bater pênalti? Ô, Natеля! A Nat idée tá tentando bater por quê? Fazendo o quê? Aaaaaaaah! Uhuuuuuh... Gordinha! 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 Agora deixa eu mostrar um negócio. Ah, tá. Ah, tá. Verdade mesmo. Tá abrindo, viado. Abre! 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 Por que? Abrir, viado? O que ela tá fazendo aí, viado? Não sei, viado. Não sei, viado. Ela foi ajudar ele. Abre! Abre! Escorregou no tapete e caiu lá dentro. Aí a porta draconou. Vai estar dentro do ralo. Tenta abrir, mano. Tenta abrir. Arruma essa porta. Mano, o que eu posso fazer? Isso é muito forte. Mas eles não querem. Olha lá, eles estão batendo, mas eles não querem. Tem de barriga e tem de chifre. Tenta abrir, tenta. Mano! Tá abrindo! Olha lá, você tá com um chifre lá em cima, ele é o idiota. Meu Deus, Vitor! Ah, Vitor! Ah, meu Deus, Vitor. Meu Deus, Vitor. Você não presta pra nada, meu amigo. Abre agora a porta! Abre agora a porta! Oi! A minha cara, sim? A sua cara aonde? O que você tá me empurrando aí, ô, cuzão? Ah, para os dois. Ué! Tá! Licença. Eu peço... O que você tá fazendo aí no Goiás, Tinho? Eu tava junto, eu ia ver. Oxi! Você que vem empurrando eu pra mim. Você tá puxando ela, viado? Puxando ela pra quê? Pra quê? Você tava aqui. Você tava aqui. Você tava aqui. Calma, Dur. Calma, Dur. Quem que tava catando? Calma, você tava... Calma, Calma. Calma, Calma, Calma. Calma, Calma, Calma. Se eu quiser, eu te coloco um chão aqui agora. Calma, Calma. Segura também. Segura também. A Dali vai brigar. Segura também. Olha aqui, gente. Um pega ela de cada vez. Calma, Calma. Fica quieta, Malalá, Calma. Novo, bro. Você pega o Victor? O que você tá falando? Noooooooooooox! Eu tomo na licença, mano. Você não tá dando atenção preve nhânra. E eu tô dando toda atenção que ela merece. Noooooooou! Você é foda. Ele vai deixar? Caralho, Caralho. Vai deixar! Vai ficar quieto? Então, tá aí. Se eu quiser pegar ele praetz Wrestle. Nossa, calma, vai perder nada. Falou, viu? Fica com Deus. Tamo junto. Porra, assim de novo, 14 mil. separa 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 cada um se embolou ali para você é maluco com a ordem de gravar e sai manhã sai daí velho rapaz tá pegando a roupa por causa de um ano se então acabou de gravar porra brilha deixa o cara fazer isso mas ele que me deu um topo é mas que só não continua blog Pra suas crianças, virou zona essa porra aqui já. Mano, esse daqui já... Senta lá do lado do outro aqui agora. Senta aí, calma. Senta aí, escuta aí. Senta aí, Edu, para de graça. Todo mundo é amigo aqui, vai ficar brigando essa porra de menina, tio. Pra todo mundo se ajudar pra gente ir embora dessa casa. Já tá trancado nessa porra aqui já. Agora vai ficar brigando aqui, casa de família, isso aqui agora? Tá bom, é só pra vocês. Caralho, vira aula nos dois, tio. Tem como fugir, mas sei lá. Vamos lá. Meu Deus, mano, fica louco. É, mano. Entendiado. Para de gravar, gente.